Pariço, eu não posso acreditar no que você tá me contando. E eu, então? Imagina que eu vim pra cá, escondido na boleia de um caminhão. Ricardo, eu acho que eu nunca vou conseguir provar pra aqueles cretinos que eu não sou louco. Não tem que dizer assim. Não sei como uma hija pode fazer isso com um padre pobrecito. Donça, humilhação que eu passei. E que puedo ajudar-te, querido? Donça, vai preparar um cafezinho? Deixa que eu converso com o Pariço. Eu tô arrasado, Ricardo. Tô arrasado. O carecão venceu. Ele é aquela maldita Rebeca que eu não sei por que ela me odeia tanto. Os dois venceram. Não, não, não. Pobres. Eu não pude chegar a esse ponto. Não tem que dizer assim, Pariço. Calma, calma. Calma, não tem que dizer assim. Somos tu sempre. Obrigado. Donça, vai fazer o café, já falei. Pero não hables comigo desta maneira que não sou mais tua esposa. Atrevido. Parabéns. Vem aqui, a Pariço. Pior, eu que eu não sei nem aonde eu vou passar essa noite. Não. Eu saí correndo. Você não tem nenhum tostão no bolso, Ricardo. Não, pai, não é meu. Ricardo, como é que eu cheguei a uma situação dessas? Como, Ricardo? Ricardo, Ricardo. Não fica assim, por favor. Ah, não, Tavinho. Não tô te acreditando, viu, cara? Então a gente vai lá, cara, tira lá o teu tio da fria que ele tá metido e tu não fala nada da opilação da Diana, cara. Como é que eu podia falar? Você não escutou a história que ele contou? Se ele tá sendo considerado maluco, ele não pode mexer no dinheiro dele. Mas alguma coisa ele tem, cara. Ah, é claro que ele tem. Claro. Mas ele não pode mexer em nada. Nem nas indústrias, nem na conta do banco. E agora, Tavinho? O que é que a gente vai fazer aqui, hein? Como é que a gente vai falar lá pro doutor Jamal que a gente não tem essa grana, cara? Opa, cara. Você acha que existe alguém mais interessado em arrumar esse dinheiro do que eu? Eu acabei de vir do quarto da Diana. Ela vai ter que operar amanhã. Eu tenho a impressão que é a nossa última chance de salvá-la. Eu não sabia que o Beto tinha tido as campanhas recusadas. Coitado, deve tá arrasado, né? Deve tá que nem eu. Mas é bom pra ele deixar de ser cabeça dura. Tadeu, eu acho que você tomou uma resolução super acertada. Porque esse negócio de ficar correndo atrás da Penélope pra ver se ela te escuta... Não ia dar em nada, né? Só espero que ela... Que ela tenha escutado o que eu falei, que tenha ficado na cabeça dela. Porque só assim ela vai procurar a Rebeca. Ah, mas aí é que não vai resolver mesmo. Mas por quê? Ué, porque se a Rebeca for obrigada a admitir que ela não tem nada com você... Ela vai ter que dizer o que ela veio fazer aqui em casa, né? E se ela é a bandida, que a gente sabe que ela é... Você acha que ela vai dispensar um álip desse só pra ajudar a Penélope? Por que elas eram tão amigas? Por que ela queria estragar a vida da gente assim? Pra se proteger, Tadeu. Eu tô falando grego. Ai, tomara que seja a respeito do Guel. Sabe que até hoje ninguém sabe pra onde ele foi levado? Não, deixa, deixa, deixa com a tela. Tá bom. O que você quer aqui, Isabel? Te fazer uma proposta, Tadeu. E uma proposta que eu duvido que você recuse. Minha moça. Penélope. Você não pode imaginar a alegria que eu tive quando um empregado me anunciou você. Há quanto tempo eu estou esperando essa visita. Mas vem cá, vamos nos sentar, por favor. A que eu devo esse prazer? Aqui, ó, Rebeca. Eu não tô entendendo, viu? Eu não tô entendendo essa sua atitude. Que atitude? Eu fiz alguma coisa errada? Rebeca! Você tava cansada de saber que eu amava o Tadeu. Aqui mesmo, nessa cobertura, quando a gente morava aqui. Quantas vezes a gente conversou sobre isso? E agora eu pego você com o Tadeu atracado, você agarrada nele, o Tadeu completamente nu. E você ainda me pergunta o que você fez de errado?